Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports com Battlefield 2042 no modo Ultra, tá, gráficos no Ultra, Super Ultra, a gente tá pegando aí 80, 90 FPS, com uma 3060 Ti, uma máquina de, né, e uma Ryzen 9 5900X, máquina de última geração, tá, PC da NASA, ou seja, questão de performance, como sempre, esses jogos não são referência, eu jogaria no médio, assim como eu fiz o primeiro vídeo. Peguei um operador, que é o operador de assalto, que tem um grappling hook, que seria a cordinha, né, a gloriosa cordinha, a cordinha tá aqui, oi, só que eu configurei esse operador com uma DMR, né, um Marksman Rifle, que é a arma de engenheiro, você consegue usar qualquer operador com qualquer conjunto de gadgets, né, eu tenho a gadget aqui que é de engenheiro, que é aquela gadget ali de detecção, a gente pinga quem tá na área, e tenho também a caixa médica, que é, por exemplo, de médico. Então, tô misturando duas classes aqui, engenheiro, na verdade, recon, né, recon com a arma de engenheiro e com o kit médico, a arma de engenheiro também, que é a DMR, né, a arma de engenheiro, eu coloquei uma mirinha, a gente vê aqui no T, ó, a possibilidade de customização, ali embaixo nos números vai variando o que você tem de range e tal, coloquei uma munição, que é munição antipersonel, munição pra justamente contestar pessoas, pra dar tiro em vagabundo. Meu Deus do céu, minha precisão tá como? Ok, não existe. Boa. Finalmente matei um player. Último servidor que a gente pegou tinha muito bot. Tem pra garbundir ali em cima. O recuo dessa arma é bem, é bem chatinho, hein. Puxa um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente dá umas balas. Tá, seria muito legal. Agora eu preciso de uma, de uma paradinha de comunicação, porque realmente tô sem munição. Pistolinha, velho. Pistolinha God, hein. Treze balas, treze balas e um sonho. Treze balas e um sonho. Treze balas e um sonho. Ou um milizeira. Ah, eliminação. Isso não é COD Warzone? Isso não é COD Warzone? Galera, galera, opa. Tão, tão sentindo, tão sentindo, é, semelhanças? Tão sentindo semelhanças? Cara, achei horrível essa DMR, mas tudo bem. Deixa eu esquipar aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu mexi, por enquanto. Eu peguei esse especialista, que é especialista de assalto, que tem o, o ganchinho. Tem aqui, por exemplo, o engenheiro, que tem, é, Sentry Turret. Tem o, o Recon, que tem movimento, tem um sensor de movimento, provavelmente um radarzinho. E também, Scout Drone. E tem o Healer, que foi com quem eu fiz o primeiro gameplay. Veio mais ou menos já setado. Pacote médico. Pacote de assalto, que tem munição. Então, cara, esquece você, se você não tiver um parceiro com pacote de munição. Vocês viram que eu fiquei ali facilmente sem munição, né? Aí nós temos dois rifles aqui. Vamos de AK-24, por exemplo. Não tem status na tela de seleção. Aqui tem frag. Vamos de BORES. BORES. Estamos controlando a maioria dos setores. E aí a gente vem no T também e configura. Tem mira aqui. Tem mira aqui com mais range, menos handling. Ah, aparentemente eu tenho mais range, porém é mais difícil de segurar o recuo. Tá um pouco difícil de ver também, porque tem outra aqui. Outra mira que é de 3x. Essa é de 1,5 a 3x. 1,5 a 3x. Aqui é a mira ironsightzinha. Cano. Pente estendido. Combat range, eu acho. High power. Mais combat range. Esse é o standard. E aqui nós temos mais combat impairment. Impairment visual. Tá, o recuo ficou bem chatinho. Aqui tá falando que aumenta o kick. Tá vendo que o recuo da arma não é grande, mas... Existe um espalhamento, né? As balas não acertam no centro da mira, ó. As balas elas não... Né? Mas tudo bem. A K-24 é isso aí. Tem um acento de turretzinho aqui. Também conhecido como turretinha da galera. Porra. Boa turretinha, hein? Ok. Aqui eu estou empunhando uma arma... Eu já vi air guitarra. A pessoa que toca aqui, ó. Air fuzil de assalto é a primeira vez. Mas tudo bem, né? Quem sou eu? Vou ficar criticante? Claro que não. Puta merda, velho. Beleza. É um beta, é um beta, é um beta, é um beta. Recuo vertical. Aqui tem velocidade projétil. Esse rifle é bem melhor, velho. Ó, mais controle de recuo, mais reload speed, mais combat range, mais precisão enquanto você está parado. Ah, esse recuo, esse rifle é o esquema. Cara, mas 20 balas, velho. Não tem o pente estendido, hein? Fala sério, 20 balas não é handling. Esse aqui tem o recuo melhor até. Nossa, glorioso. Servidor é servidor americano, provavelmente, né? Beta, eles não ficam disponibilizando servidor latino, nem tem porquê. Picape. Eu quero munição, meu brother. Ok. Dá pra ver que... Dá pra ver que tá... Tá bem bugadinho o jogo. Por enquanto. A diferença entre esse high power... Aumenta o meu recuo? Aparentemente, aumenta. Tá, esse é um pente de 31. O high power é um pente de 21. É isso, é um pente de 21 com mais recuo. Tem um vagabundinho ali, ó. Por exemplo. Só que eu tenho mais poder de fogo. Legal, legal, legal. Gostei dessa relação. Tipo assim, beleza. Você quer estourar o cara? Tudo bem, mas você vai ter menos bala. E o recuo vai ser mais acentuado. Isso aqui pra longa distância esquece. Vou colocar outro pente. É o pente padrãozão da galera. E a gente tenta aqui alvejar algum vagabundinho. Vamos ver a distância aqui. Ó, tá vendo que eu consigo segurar um pouco melhor, né? Ó, meti bala no médio, nos gráficos aqui. Surpreendente que o jogo não tenha flicado, não tenha bugado de alguma forma. Beleza. Parece que eu tô mais confortável. Tô entendendo melhor aqui os attachments. Tem corrida tática. Vamos que vamos. Me incomoda um pouco o Battlefield ser um simulador de exercício físico, né? Um simulador de corridinha de caminhada. E pouco tiro. Tem dois vagabundinhos aqui. Um tomou tiro e correu. O outro tá por aqui ainda. O Major Okimoto. Olá, Okimoto. Caramba, um cachorrinho de lata. Nem fudei ainda, meu. Vou pegar o mundinho aqui. Vou pegar o mundinho aqui. Gostei da turretinha. Aparentemente, ela mais espota os adversários do que atira, né? O Brandel falando que tá gostando da trova, velho. A trova é show de bola. Se você não experimentou a trova ainda, dá aquela força lá, galera. Nós temos casa nova pras lives, hein? Trovo.live barra jogue como um ogro. Já fiz um vídeo aí explicando pra vocês a situação da Twitch. Cara, eu gosto muito de sentry turret. Desde o Overwatch, vocês sabem, né? Se tiver formas de usar saudavelmente a sentry turret, é bom. Isso aqui tudo é bot, tá, gente? Olha lá, ó. O nome deles, ó. Riad Ojevik, Capitão Malafaia. Isso tudo é bot. Não tem player jogando dentre esses últimos aí que eu matei. Né? Vou mostrar pra vocês. É, Squadron Players. Onde tem PCzinho é gente, onde não tem é bot. Então, pra mim, isso aqui é um grande problema desse jogo. Sei lá. Ao mesmo tempo, você não jogar num servidor vazio é legal. Mas quando tem bot demais, tá ligado? Eu até compreendo, tipo assim, ah, põe 10% de bot pra completar uma partida. Mas, cara, se uma partida tem 50% de bot, ela não deveria acontecer. Ela não deveria acontecer. Ponto. Vocês discordam? Aqui facilmente tem 50% de bot, tá vendo? Não é... Não entendo. Não entendo. Meu Game Sense é muito perfeito. Meu Game Sense no COD é ruim? Imagina no BF. Sempre foi o meu grande problema aí. Mas o jogo é divertido. Esse negócio de recarregar correndo eu achei muito legal. Aqui a gente pega munição ou não? A gente vai pegar a arma deles, né? Aí, beleza. Deixa eu tentar configurar uma K24 aqui. Então é isso. Você vai ter pouca munição. E se você quiser continuar atirando, muito provavelmente você vai precisar pegar aquela arma do chão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Honestamente, os gráficos no Ultra não me deram gráfico de cinema, mas comeram minha performance toda. O jogo não ficou bonito. Jogar no médio ou jogar no low, pra mim, é o meta, é o canal. Mas a jogabilidade tá gostosinha. Eu acho que eu tô muito acostumado com COD, né? A verdade é essa. Então, às vezes, parece que o personagem tá flutuando, assim. Parece que ele pisa meio que no algodão. Então, escutar passo, não escutei nenhum. Então, se a gente tem esse problema aí no COD e no Battlefield, ele continua. Mas gostei da parte de customização dentro do jogo. Você ali no quente, customizar suas armas. E aí, quando você pega a arma do chão, ele já vem com todo o seu setup. Isso aqui é muito legal. Muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogacomoogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo diferente.